Está faltando a gente fazer alguns pactos em relação a isso, que a sociedade precisa fazer, que é justamente o controle social sobre essa questão do agrotóxico. As matas ciliárias não se obedecem à legislação, ao código florestal, ao código da água, porque se desmatam até a beira das nascentes. Então, como que se faz um controle social dentro da política de saúde do trabalhador? É procurando todos os envolvidos, procurando a sociedade civil organizada, procurando sindicatos, procurando associações, igrejas, procurando as escolas. E a escola deve ser o centro que vai fomentar essas mudanças, que vai fazer esse diálogo, essa interlocução, com os movimentos sociais, com os agricultores, com os fazendeiros, e buscar alternativas para superar essas dificuldades.